Maria 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 É o som É a cor É o suor É a dose Mais forte E lenta De uma gente Que quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo A marca Maria Maria Mistura Dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele Essa marca Possui A estranha mania De ter fé na vida Quem traz na pele Essa marca Possui A estranha mania De ter fé na vida Quem traz na pele Essa marca Possui A estranha mania De ter fé na vida É preciso ter amor É preciso ter amor É preciso ter amor